Fala aí gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Schultz do canal School Drones e hoje nós vamos a uma dica aí fantasticamente bombástica, né? Há um tempo atrás foi anunciado que sairia uma versão nova do nosso Rio Steed, a chamada Rio Steed 2.0 e o pessoal já estava testando, disse que é muito mais funcional, muito mais rápida e muito mais otimizada para as máquinas em geral. Então, vocês não sabem a surpresa que eu tive quando acessei meu e-mail hoje e eu vou compartilhar com vocês depois da vinheta. Gurizada, antes da gente continuar aqui, se você curte vídeos desse canal, você deixa o seu like, se inscreve aí, compartilha com os amigos e principalmente hoje que o tema é Rio Steed 2.0 de graça, gratuito. É verdade, mas gratuito para quem já tem a licença prévia do Rio Steed anterior. Olha só, eu recebi um e-mail aqui que dizia o seguinte, o seu upgrade grátis, assim, como assim upgrade grátis, né? A gente está acostumado a receber bastante spam dessas promoções aí fantásticas, cliquei aqui e tal e para mim a surpresa realmente era da RioSteed.com, né? Setor de compras, assim, ah, obtenho o upgrade do player com o Rio Steed para você. Simba, que massa, eu desci mais um pouco, mandaram até a chave de ativação e o e-mail do meu cadastro, né? E aqui que está as coisas mais interessantes que a gente precisa se preocupar, na verdade, e ter conhecimento, na real, né? A primeira é que ele está disponível tanto para a plataforma do Mac App Store quanto do Microsoft. A segunda é que a gente vai precisar fazer o login no software, né? Ele vai abrir uma janela de ativação. E a terceira coisa é que tem que tomar cuidado se você for usuário Windows, porque o seu usuário do Rio Steed vai ficar vinculado exatamente com essa conta que está aí, logada no seu computador Microsoft. Eu quero obter, então, a partir da Microsoft, né? Entrando aqui e tal. GoPro Player mais Rio Steed. Obter, gratuito, gratuito naquelas, né? Vamos lá. Abrir com o Microsoft Store. Eu não gosto muito dessa loja da Microsoft, mas fazer o quê, né? Se é por aqui que eles disponibilizaram, é por aqui que a gente vai meter. Ele vai fazer um download. Enquanto isso, vamos lendo aqui as especificações. Enquadramento, não sei o quê, 360, blá, blá, blá. E eu também nunca gostei muito do aplicativo da GoPro para desktop, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Então, vamos lá. Abrir. Sim. Fechar essa janela aqui, fechar essa janela aqui. Vamos ficar só com a janela do Rio Steed. Estabilize, pá, pá, pá. Deseja enviar análise, sim. Confira. Então, olha só. Ele está me dizendo ali tal que... Que tem o... Não sei. Mandou de volta para a página lá. Vamos voltar aqui, então. Rio Steed. Resgatar... Ah, aqui, ó. Muito importante. Rio Steed. Resgatar a licença do Rio Steed. Ah, aqui são aqueles dados que eles mandaram para a gente. Espera aí. Agora eu vou passar para o meu rosto aqui. Enquanto eu copio os meus dados de licença. Meu e-mail. Vamos ver se vai funcionar, né? Mas diz que uma das grandes vantagens desse cara aqui agora é a seguinte, que ele vai funcionar offline. Será? Isso seria uma coisa muito boa, porque a gente ter aquela limitação de só poder usar online é complicado. Então eu coloquei meu e-mail, eu coloquei a chave da licença. Vou minimizar isso aqui, porque eu não preciso ver isso aqui grande. Vamos clicar em resgatar. Vamos ver o que vai acontecer. Abriu mais uma janelinha da Microsoft. Agora a janelinha ficou preta. Agora ficou cinza. Agora é o momento. Agora tem que colocar a senha do meu computador, né? Da minha conta Microsoft. Vamos ver. Nesse momento é que ele deve fazer a vinculação. Upgrade grátis, porque eu já tinha comprado, né? Optear. Eu já tenho a licença do Real Steed original. Então vamos lá. Aparentemente é isso. Vamos ver. Então vamos clicar aqui, um abrir midi aqui. Vamos procurar um arquivo da GoPro. Fazer uns testes aqui. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Real Steed. Vamos ver. Visualizar o Real Steed. Vou dar um play aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, que massa. Já estabilizou aqui o vídeo. Na hora, hein? Mostrar as opções do Real Steed. Configurações avançadas. Vamos ver. Vamos alterar os parâmetros aqui. Vamos deixar em 50. Não mudou nada. Ah, tem que aplicar, né? Vou botar aqui 25. Vamos ver o que ele faz de diferente aqui. Vamos ver aqui. Aqui eu estava testando uma outra parada aqui. Eu vou lançar vídeo em breve. Correção da lente. Correção da lente. Aqui é para fazer a correção do olho de peixe. Nivelamento do horizonte funciona? Vamos ver. Vamos voltar o vídeo. Está funcionando no nível do Rio Steed. Está funcionando no nível do Rio Steed, hein? Maravilha. Entendi. Gurizada, que barbada, hein? Se você tem a licença original do Rio Steed, então fazer esse upgrade é muito fácil. Será que o outro está funcionando ainda? A gente pode desligar, ó. Ah, esse é um parâmetro bacana, né? Vamos ver como é que esse vídeo estava gravado sem estabilizador. Eu estava fazendo uns movimentos de câmera aqui, porque eu estou fazendo umas paradinhas aqui de teste. E agora eu vou ligar aqui o estabilizador. Mesmo trecho de antes. Estabilizador desligado. Estabilizador ligado. Inclusive, cara, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos exportar esse, cara. Sabe o que é que exporta? Deve ser, né? Onde é que a gente exporta esse controle? Estabilização. Ah, não. Aqui é outra coisa. E aí? Como é que a gente faz para exportar, então? Configurações, editar, visualizar, arquivo. Exportar. Exportar. Resolução custom. Opções avançadas. Vamos ver o que tem de opção aqui. Ah, aqui ele está me dando o formato que foi gravado. Qual é o codec. Qualidade. Opções. Realistid. Vamos avançar aqui. Vamos colocar, então, lá na... Pode ser nessa pasta vídeos mesmo. Vamos ver se é rapidinho. Podia fazer até o teste para ver se esse cara demora tanto quanto o outro ou não, né? Vamos fazer isso. Aqui no vídeo a gente vai ver quanto ele está demorando e eu vou abrir a versão antiga do Restedid para ver se tem ganho, ganho real. Esse cara aqui foi que ele exportou. Pô, 280 megabits, cara. Que loucura. Quero ver rodar isso aqui. Está exportando ponto móvel. A máquina está perto porque eu não deslaço aqui para rodar. Tá. Mas, enfim. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse teste melhor, né? Vamos exportar... Vamos exportar com H.264. Codificação de hardware? Pode ser. Vamos lá. Avançar. Aqui vamos colocar aqui... H.264. Que é como eles exportavam antes, se eu não me engano. Vamos ver. Ó, parece que está indo mais rápido, inclusive. Você acha que agora o formato desse cara vai ser MP4? Vamos ter certeza aí na sequência. Parece que foi mais rapidinho. Agora vamos fazer o seguinte. Já que nós vamos fazer o teste, vamos abrir o RIS TID antigo. Vamos ver se está valendo a licença ainda. Se eles não cortaram a licença do... Ah, olha só. O RIS TID antigo parou de funcionar. Ah, gurizada. Bom, então acredito eu que se eu ativar aqui, eu vou desativar o outro. Vou usar o outro daquele jeito por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Quem era mais rápido sempre foi o Giro Flow. Bom, vamos lá então. Open File. Esse arquivo aqui é o que a gente usou lá para encodar. Ah, o campo de visão já está maior. O crop foi menor já. Já gostei mais desse crop aqui. E vamos ver... Estabilizado. Ele vai gravar lá. Ah, deixa eu gravar lá. Tá, 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 tá. Dynamic Zoom. Planet 3D. Vamos usar a versão default aqui. A versão default dá um crop um pouco menor. Maior, aliás. Vamos usar essa versão aqui que é a default, tá. Lens Profile. Aqui, olha, já leu. Vou colocar o Reru 8. Export. Olha, eu acho que agora ficou... A aplicação lá ficou mais rápida que o Giro Flow. E o Giro Flow já era mais rápido que a versão antiga do Hill Stead, né? Então, eu acho que já está valendo, hein? Vamos deixar ele exportando aqui. Vamos pegar aquele arquivo lá que a gente pegou. Aqui, vamos comparar esses arquivos. Ctrl C. Área de trabalho. Teste de Giro Flow. Vamos fazer uns testes aqui. Vamos largar aqui nessa pasta aqui. Vamos criar uma pasta nova aqui. Que vai chamar Novo Rio. Stead. Vamos largar aqui dentro, porque eu quero comparar todos esses arquivos aqui. Estabilizado. Ó. Terminou lá agora, tá. A gente já vai ter um... Pelo vídeo, eu vou saber um tempo que levou para esse render aí. Está aqui o carinha. Vou mover ele para cá. E agora vamos dar uma olhada nos arquivos aqui para ver como é que está a situação. Esse cara aqui foi H.264, 157 MB, 29 segundos. Ah, deu uma caída de qualidade aqui, ó. 45 MB. Vamos ver. Sempre usar para MP4. Mas está bacana. Está bacana. Foi mais rápido, mas está bacana. Porque a gente vê ela na lente ali, com o dedão na lente, no GoPro, né? Nossa, ficou bacana. E como é que ficou esse cara aqui? Esse cara aqui ficou em 100 MB. E esse cara aqui ficou em 280 MB. Vamos rodar esse aqui primeiro. Não, mas espera aí. Eu quero rodar na mesma... Esse aqui ficou melhor já. Já dá para ver de cara. Que ele ficou melhor em termos de resolução, hein? Só que a máquina, a minha máquina vai apanhar para rodar isso aí. É, a máquina não vai decidir rodar, ainda mais com esse monte de coisa que eu estou fazendo em segundo plano. Vamos tentar abrir ele com aquele outro lá, que é mais levezinho. É, então a minha roda é um pouco melhor. Vou fazer aqui um pouco melhor. Eu tenho a impressão visual no meu monitor que a qualidade dele é melhor que aquele MP4, tá? E vamos ver o giroflow. O giroflow, cara, eu vou te dizer que o giroflow aí está... Ele aumentou o croc agora aqui. Tá bonito, hein? A imagem do giroflow está aqui. É, gurizada. Então, enfim... Nesse teste mais simples, não dá para saber se realmente vai ser melhor ou não vai ser melhor, tá? Vamos fazer o seguinte. Já que a gente está com ele aberto, vamos salvar como... Não, não é salvar como. Exportar. Vamos pegar aquela... Qualidade intermediária aqui. Vamos ver. Avançar. Pegar aqui... O HV aqui. HEVC, se eu não me engano, é isso, né? Acho que é. Nunca sei. HEVC. Tá, mas eu já vou... É, salva lá mesmo. Essa aqui já é uma qualidade intermediária. Não é nem tão vagabunda como o MP4 e também não é tão... onerosa quanto aquele MOV. Aqueles arquivos MOV são... São cruéis de lidar. Vamos ver. Esse aqui já demora um pouco mais. Acho que já está demorando praticamente a mesma coisa lá do Giro Flow. Mas também, né? É que até dá para entender, né, cara? Se você quiser uma opção de um arquivo um pouco mais leve, ele renderiza mais rápido. Tá certo, vamos lá. Vamos dar um CTRL-X nesse cara aqui. Vou levar ele lá para a nossa pasta de comparações. Ah, 60 megabits, tá? O que eu não gostei já, de cara? Que o vídeo original... Não é esse aqui. Que o vídeo original... Ele tem 100 megabits. Então, nas duas opções menos boas, ele já corta a qualidade na metade. Isso eu não gostei. A gente vê que a diferença não é tão grande de tamanho assim. Vamos tentar rodar esse cara, vamos ver como é que fica. Mas, gurizada... É isso aí. Está mostrado aqui como obter a nova licença do Rio Steed 2.0. Espero que esse vídeo seja útil de alguma forma para vocês. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, dá o dislike. Compartilha esse vídeo com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço.